Doutor Ângelo, e sempre tendo como norte a sua afirmação de que em relação às colaborações premiadas, nós temos aqui uma zona cinzenta, é algo que se constrói na prática. Eu destaquei aqui uma afirmação sua, na sua entrevista à Folha de São Paulo, que o senhor diz o seguinte, o que se espera, então estou abrindo aspas, o que se espera é que continue apurando, mas com responsabilidade e profissionalismo, evitando vazamentos seletivos, evitando assassinato de reputações. Hoje, prende-se para investigar. O ônus da prova é do investigado. Eu que tenho que demonstrar que sou inocente. Nós poderíamos, a partir dessa sua afirmação, dizer que há uma espécie de modus operandi nesse sentido, nos procedimentos de delação premiada. Deputado, eu tento não generalizar, mas eu posso afiançar o senhor o seguinte, vivemos tempos estranhos. Hoje, a prisão, quando eu estava no banco da faculdade, aqui tem um professor de processo penal da USP, para me corrigir se eu te falar a mentira, nós aprendemos que a prisão é a última raça. Ou seja, era só necessária, quando nenhuma outra medida cautelar, pessoal, seja cabível. Porque prisão, seja ela preventiva, seja ela temporária, é a restrição do segundo bem mais importante do ser humano, que é a liberdade, que é o primeiro, é a vida. Hoje, nós temos uma, isso é fato público notório, é uma proliferação de prisões preventivas. Com o objetivo de obtenção de delação. A proliferação de prisões preventivas, eu fui testemunha disso, quando fui custodiado no 19º Batalhão, eu verificava pessoas presas preventivamente por fatos ocorridos em 2007, ou seja, há 10 anos. E eu me perguntava, como era o ministério público, todo mundo, não, doutor, vê essa situação para mim, né, dava uma consultoria, entre aspas, para essas pessoas que, infelizmente, não têm condições de pagar um bom advogado, né, e que estão lá por uma questão meramente de deficiência do seu patrocínio da causa. Então, essas prisões preventivas de forma exacerbada, proliferada, de boa regra, infelizmente, quando você tem a prisão, é difícil você aferir a voluntariedade. Eu falo isso com toda, de peito aberto. Se eu tivesse alguma coisa para delatar, uma única coisa para delatar, Eu não passaria 76 dias preso. Eu não desejo isso a ninguém. Então, assim, é difícil demais uma prisão. Ela só é mais, tem ano, me vão dizer assim, que eu estava conversando com o senador antes de começar a sessão, do que a violação à sua dignidade. Isso não é mais do que o cárcere. Mas, mesmo assim, é difícil. Então, você dizer que uma pessoa presa, né, de forma ad eterno, porque hoje, no Brasil, nós não temos um prazo. Eu te dei um exemplo de um fato de uma pessoa que está presa por um fato ocorrido. em 2007, ela está presa há um ano e meio, isso que é a pronúncia, porque o campo fala, ele é partícipe de um homicídio partícipe, não é nem autor, cujo autor está solto. É uma coisa esquizofrênica. E ele está preso há um ano e meio. Então, assim, e sem qualquer perspectiva disso aí. Então, é difícil você aferir a voluntariedade de uma pessoa presa, sobretudo quando a prisão ela se protrai no tempo. RKA15, E RKA15, Obrigado.